Fala aí seus jogos, como vocês estão? Tudo da paz? Trazendo hoje pra vocês mais um joguinho de FNAF Tower Defense Se você já gostou dessa ideia, muito obrigado pelo seu like Muito obrigado também pela inscrição no canal se você for novo por aqui E eu tava navegando pela internet e achei esse FNAF Tower Defense bem diferente daquele último que a gente acabou jogando Pelo jeito esse aqui tá um pouco mais completo, um pouco mais possível do que o último Então a gente vai direto em play, eu não quero nem saber Vamos ver qual que é a boa desse jogo Tá Ah, eu tenho, eu tenho dinheiro, eu tenho 325, meu senhor Já morri, já Ah tá, saquei Ah beleza, round complete Eu coloquei um aqui, um aqui, um aqui, meu Deus do céu, esse negócio tá horrível Ele já começa assim, do nada, só vai Sem tempo de pensar no na, no na, no Ah, tem como eu vender clicando com o botão direito Pra deixar mais bonitinho Entendi Entendi Coloca esse aqui aqui, dois pra cá E esse aqui custa 1200 Entendi então, eles vão dançando a porrada do lado da direita vem a Tói Tica Ou só a Tica e do outro lado vem o Bonnie Mano, beleza Tem aqui um item de 1200, 800, 3000 e 2500 Meu senhor amado, eu vou colocar o senhor aqui ó Eu peguei uma cenoura O que que foi a cenoura? Ah, eu vou testar, eu sou desses Oh my Uma cenoura, ela dá e estaquiu em geral Meu Deus, o cara é forte Morrei na moral Meu Deus Coloca um monte de coisa aqui, fio Foda-se Coloca um monte Ah, eu tô cheio de cupi crack Cheio de cupi crack na minha mesa, dando uma na horda 4, vem 20 inimigos Vai tomar, nossa senhora, apanha Apanha que é legal de ver Eles são mais rápidos Os que vem daqui, pelo jeito, são mais rápidos Ih Nossa, tem como você pegar a vida também Mano, esse aqui é muito mais bem feito Tem que ficar prestando atenção o tempo inteiro aqui na tela Vou começar a guardar aqui pro de 1200 Vou mandar assim agora Achei interessante, não tô tendo nem tempo de falar com vocês Ah, peraí, peraí Tinha um carinha aqui, não tinha? Então, pelo jeito, se eles esbarrarem também na... Nas nossas coisas, a gente perde o ponto A gente perde os cupi crack Meu Deus do céu, 600 Falta pouco, eu preciso de um de 1200 Manda bala Oh, opa, peguei mais uma cenoura Cenoura que destrói em geral, 785 Nossa, tomei Nossa, difícil o bagulho Morreram, morreram Caraca, 955 Ah, eu vou colocar um aqui E um aqui Tamo de boas, tamo de boas Pelo menos agora vai vir mais bicho A gente consegue mais dinheiro E assim a banda toca Eu não sei, mano Tá difícil de comentar esse jogo O jogo começou muito frenético Morreu O jogo começou muito frenético Tamina aqui agora o Golden Freddy Rebenta ele na porrada Ele tem mais vida que os demais Meu Deus do céu, vamos Cuidado de... Oi! Uh, não morreu, beleza 1050 Vou tirar você, vou tirar você E agora... Vou colocar um desse Vou colocar um desse aqui, ó Parece um bom lugar Ei! Duas vezes O que que é duas vezes? Será que dá o dobro de dinheiro? Pô, seria bom, hein? Eu vou usar esse aqui X2 Eu acho que dá o dobro de dinheiro Uh, que delícia É o dobro de dinheiro Peraí que esse aqui tá mal posicionado Coloca aqui, ó Meu Deus, mas aí não tem como tirar Tem? Tem Tem como tirar sim Eu vou colocar pra cá Porque aqui tá vindo os Golden Freddy Fica melhor aqui a defesa Olha Nossa, isso aqui tira muita vida Um, dois Uh! Manda dinheiro pra mim Já tamo na horda sete Tem dois inimigos Meu Deus, round completo Mil e cinquenta aqui de Gold Que eu ainda tenho Mano Eu não sei A gente só tá indo O outro, o outro tinha um tempo de espera, né? Você conseguia pensar no que você ia fazer e tudo mais Esse aqui não tem não Esse aqui é frenético Desceu uma porrada Ih! Tem um Balloon Boy ali do lado agora Me manda, vai Me dando dinheiro Isso, moleque Coloca pra cá Agora quebra Agora quebra Nossa, ele atinge do outro lado também? Aí, aí, o Orph Aí eu tô quebrando o game Aí Olha os Balloon Boy Balloon Boy aqui não é um problema não Estou na horda oi Ah, eu posso clicar com botões aqui Entendi, entendi, entendi Ah, então peraí Você viu ali que eu ganhei 80 de Gold Eles vendem por mais Peguei um negócio ali em cima, nem sei o que é Se você colocar um item e você vender ele Você ganha menos dinheiro do que quando você tinha ele Entendeu? É, faz sentido Eu sei Tá lá 1.121 Opa, vem pra cá 1.200 Vou colocar mais um pra cá Que ele liga com os carinhas dele de cima Bom, 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 bom Tamo indo bem Tamo indo Mano, é muito legal esse tipo de joguinho, cara Lembrando que eu tenho uma cenoura ali pra usar Ok, a horda 10 agora Não É, a horda 10, 50 inimigos Só vem Só vem que eu vou quebrar todo mundo Vai dar pra comprar mais um desse aqui Eu vou acabar colocando pra cá, eu acho Acho que parece uma boa Ah, é só vai Quebra pra lá Quebra pra cá Mano, esses bichos aqui são muito fortes Aí eu não vejo como que eu posso perder esse daqui não Agora, agora eu tô mais feliz do que nunca Coloca mais um Agora eles não vão sair nem daqui, ó Ó lá, meu senhor amado O próximo eu vou colocar aqui E depois um aqui Deixar simétrico a parada Mandando bala aqui agora na horda 11, 55 inimigos Tem um maluco novo ali Não é o... Não dá nem pra saber o que é Tá morrendo muito rápido 10, 45, já já 1, 200, 3, 2, 1 Uuuuuh, vocês viram, né? Vocês viram, né? Eu não tô louco Passou um cara louco ali em cima Já morreu Ó lá, lá, lá Ele vem de novo É o Spring Bonnie, aquilo? Parece muito Spring Bonnie Hord completo Opa, me dá din, me dá din, me dá... Ah, é... Vida, vida Não veio nenhum desses dois itens Um, claramente, é um escudo Pra gente se defender dos outros, óbvio O outro é uma caveira Caveira... Opa! Só porque eu falei Vem um escudão Agora, então, a gente já sabe Que se é azedar A gente coloca esse escudão E é nóis Vou colocar mais um pra cá Pra ficar bem simétrico Com aquela parada Vou me manter só nos amarelinhos agora Qualquer coisa eu tenho aqui Coisa pra me defender Ó lá, tô falando, mano Dá e sobra Só arrebenta geral Come pra cá Beleza, mais um aqui do outro lado Coloca bem pertinho aqui da mesa Que não tem caô Vai tomar Uh, peguei um desse Não faço ideia pra que que serve Vou guardar A caveirinha não... Será que é hit kill? Olha, 14,70 inimigos Vai tudo tomar um pau Uh, tem a mango agora Beleza, mais mil e pouquinho Vou colocar pra cá Mil setecentos Mil novecentos E mais uma dessas caveirinhas Eu tenho três dessas caveiras Dois mil e oitenta Falta só quinhentos A partir dessa horda aqui Eu já vou conseguir colocar um bolinho aqui atrás de mim Eu pelo menos acho que seria um bom lugar Colocar esse bolinho aqui Ou aqui ou em cima da mesa Em cima da mesa é legal também Vamos lá, dois mil e quinhentos Dois mil e quinhentos Mano, eu vou colocar em cima da mesa Essa é a ideia Ah, o tiro dele é roxo Mas é um tiro bem mais lento do que o outro Não gostei muito Esses aqui são prioridade Prioridade é... Ah, agora que eu vi que tem um Shadow Friday aqui Mano, é muita coisa acontecendo Desculpa Vou colocar mais um pra cá Pra lidar com os caras ali em cima E seria bom também Uma dessa aqui pra colocar aqui, ó Porque eles são mais rápidos Aqueles person... Opa! Será que esse bolinho aqui Ele é brabo mesmo? Eu vou colocar um aqui O cara tá nascendo lento ali já O maluco nem aparece, véi Ó, me dá mais um desse Coloca pra cá Nossa, agora tá virando uma bagunça aí Mas não tem Olha a número 20 100 inimigos Será que vai ter bicho novo? Apareceu uma pasta roxa aqui, ó Apareceu um carinha roxo ali em cima Não sei se vocês viram Me dá essa cenoura Mano, olha a velocidade Que eu tô ganhando dinheiro ali em cima Oh meu Deus Coloca mais um aqui, sei lá Não tá assimétrica a situação Tá um pouco pra cima Um pouco pra baixo Que horror O meu toque tá apertando Mano, os bichos nem aparecem, véi Uh, apareceu um vermelho aqui Ah, é a baby É a baby Quebra a baby ali do outro lado Não deixa ela aparecer, não Opa, tem um novo aqui agora É o Shadow... É o Shadow Bonnie, não é? Aquele era o Shadow Bonnie, não era? Eita, ele é forte Ele é forte Calmou, calmou Os bichos estão começando a ficar mais forte agora Acho que agora Seria bom juntar pra esses chocolates aqui, ó Vou juntar, vou colocar um bolinho de chocolate bem aqui agora Não, meu bolinho Alguém comeu meu bolinho, clã? Meu Deus, me dá esse negócio Nossa, eu gastei 2.500 de gol de à toa 1.500, 1.600, 1.800 Vou juntar pra colocar mais um aqui do outro lado Se possível Tá dando certo isso aqui, pelo menos? Tá, ele tá atirando Vou colocar esse Aqui, ó Não! Errou seu escudo Ah, como é que eu ia saber, velho? Jogo roubado, eu não posso colocar nada aqui Ah, mas dane-se, eu tinha 4 escudos Eu não sei se esses bolinhos aqui, eles têm tanta... Eles têm tanto dano quanto os outros Parece que não tem Mas vou continuar colocando eles Vou colocar esse... Mais 2.500 Vou colocar... Sei lá, velho Aqui, ó Eu não sei mais Uh, apareceu ali agora o cara com a máscara Aqui, ó Como é o nome dele? É o irmão do mal, né, velho? Que vocês me falam? Sei lá, velho É a primeira vez que eu tô jogando Eu já quebrei o jogo Coloca outro bolinho aqui também Destroça geral Nossa senhora É bolinho pra todo canto, velho É tiro Mais 2.400 Mais 2.500 Me dá Coloca mais um bolinho pra cá Nossa, deixa eu tomar uma... Ai, ai, não tô mágoa não Tem um escudo aqui embaixo Pera É muita coisa pra prestar atenção, velho Mais um bolinho Onde eu posso... Ai, ah Tem como eu pegar sem... Sem colocar o item Tá, tem como eu colocar mais alguns aqui atrás de mim Meu Deus O tanto de grana que eu ganhei com esse 2x Me vê mais um Me vê mais um Deixa eu duas vezes Oh, mãe Oh, mãe Calma Não, 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 não Quebrou o game Se eu não tinha quebrado antes Eu quebrei agora What the hell, man? What the fuck? Eu tenho 6.000 de gold Eu vou... Eu vou colocar esse aqui Vou colocar um pra cá Vou colocar mais um aqui Mano Cadê a música? Eu demorei tanto que a música nem toca mais Acabou a música Os bichos nem aparecem mais, velho Eu tirei aquela lanterna pra ver se aparece algum bicho ali Porque é isso Eu ganhei o jogo Tipo Eu vou começar a fazer o seguinte Eu vou colocar Começar a colocar um desses aqui Pra caso eu precise ir mais pra frente Nossa senhora Olha a tática Olha a tática do malu Eu vou colocar pra todos os lugares isso daqui Mais um aqui Os bichos vai virar slow motion É... Então Eu não sei se o jogo tá muito fácil Ou se eu fui muito apelão Mas o jogo quebrou O jogo quebrou Não aparece mais ninguém de nenhum lado Não aparece Eu vou começar a preencher tudo com bolo, velho É o que tem, mas Os caras nem aparecem mais Eu tô lutando contra quem Eu já nem sei Nossa, eu vou colocar um monte Mano Ah, eu... Eu já volto Ah, eu já volto Ah, se for alguma coisa acontecer Eu converso com vocês Bom, clã É... Eu cheguei a 99.999 de dinheiro Na ordem 49 Quase... Quase 50 E eu não consigo ver os bichos O que eu vou fazer então É o seguinte Eu vou remover os meus... Alguns dos meus arrasteiros Sinais aqui Pra ver se eles têm alguma chance De aparecer na tela Pelo menos isso Eu vou tirar aqui, 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 ó Sério, eu tô tentando fazer Com que eles apareçam No mínimo No mínimo isso Opa! Opa! Consegui ver o Scott Cawthon ali, hein Retirei uma fileira inteira Vamos ver se vai aparecer mais gente Ó, o Purple Guy Scott Cawthon Marionete Eu realmente vou começar a tirar, velho Eu vou começar a tirar aqui, ó Apareceu o Markiplier aqui na esquerda Que eu vi Apareceu o Markiplier Tá começando a vir os bichos Meu Deus do céu Calmou, 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 calmou Eu tirei demais Eu tirei demais Não deixa É, 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 alô Calmou É, maninha, essa lanterninha aqui Eu acho que eu vou deixar você Olha essa lanterna Como ela roubada Tem um mega Scott Cawthon Pudalco Gente do céu Pera, 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 pera Volta o meu armadilho Volta o meu armadilho Alô Volta, 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 volta Ficou apelão Ficou apelão Eles chegam perto Mas não chega a ponto de me bater Mango Circus Baby Tem um cara aqui, mano Que eu não tô conseguindo ver quem é Não, 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 não Aqui, aqui Eita Eu brinquei demais Eu tava olhando pra direita Eu brinquei demais Tem um negócio de token lá Da Game Jolt pra você colocar Nossa, sobreviveram até a A 104 Mas haja paciência, né, velho Se eu colocar tudo meu ali E sair pra tomar um café Eu ganho esse recorde também Eu vou tentar colocar tudo de madrugada Vou deixar tudo lá E vou ver esse passo Caraca, velho Isso aqui vai ser do mal Eu vou tentar pegar esse recorde depois, hein Me segura Basicamente o jogo é esse Muito divertido E depois de um tempo Começa a ficar difícil Mas você tem tanto dinheiro Que você não tem mais o que gastar O jogo é bizarro Deixa eu ver aqui em Blueprints O que que se trata O que que temos em Blueprints Ah, você consegue ver Tipo, cada um dos itens O que eles fazem e tudo mais E uma forma maiorzinha Mais bonita Que bonitinho Eu nem usei esse daqui, né Na real Eu nem usei Inimigos Ah, aqui tá mostrando Todos os inimigos Olha só Tem o Dalko The God of FNAF O Deus do FNAF Ele venceu O 50-20 Mas isso não é Uma grande coisa É sim, tá Tem 145 de vida E 10 de velocidade Ele começa No round 38 Temos também O Mark Player O rei do FNAF Eu acho que ele venceu 20 modos Ou alguma coisa Tipo essa Entendi Tem 120 de vida Velocidade 8 Começa no round 33 O Criador Ele tem Tipo, é uma lenda Ele tem 600 de vida E começa no round 50 Ele é o mais forte de todos Temos ainda A Marionete, né A Puppet O The Bully Que ele é chamado Shadowborn Acertei Circus Baby Purple Guy Shadow Freddy Temos Mango Springbrony Caramba Acertei também Bellon Boy O Fredon Foxito Chiquita E Bonito De Power Ups Temos Shields Insta Kill Era isso Eu nem cheguei a utilizar isso Você usa uma Tipo ela bate no cara E já mata E nu que mata todo mundo Então clã Esse foi o vídeo De FNAF Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Um joguinho muito divertido E muito mais completo Do que o jogo passado Tem como você fazer as coisas Ele vai ficando cada vez mais difícil Eu realmente estou pensando Em colocar a madrugada inteira E deixar jogando Para ver em qual order Que eu chego Qual level Que eu chego Vamos ver se a gente consegue Bater esses recordes Aí da galera Muito obrigado pela sua presença Nos vemos na próxima Até lá Um abraço do Bamberto E fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti